Fala aí galerinha do YouTube, o que você quer falar? Eu volto e hoje a gente tá jogando para o FNF, o que que foi? Eu sou youtuber. E hoje a gente tá jogando para o FNF, cara. Eu me enfei o game até agora. Ai não. Ainda bem que o meu não começou. O meu ainda tem entrado em um navio. O Matheus consegue passar tudo. O que eu tô falando é a questão do negócio? Do pub. Quando, tipo, você tá com a máscara, você não pode girar e tem que carregar o pub. É, o bicho pode te matar. Como aí? Você escolhe a nossa câmera? Ah, eu chego aqui, velho. O meu é duas horas da manhã que eu vou pegar o bony. Ei, bony, ninguém saiu até agora. O bony só. Onde que tá o bony, velho? Opa. Duas horas da manhã, ninguém saiu. O bony tá aqui, ó. Ai, o bony, gente, o bony. Toma, trouxa. Duas horas da manhã, ninguém saiu ainda. Opa, sai logo, o bony. O bony, o bony. O bony saiu, cadê o bony? O bony, ele tá aqui, ó. O bony, ele tá aqui, ó. O bony, ele tá aqui, ó. O bony, o bony. E aí, o bony, tudo de boa, mano? O bony saiu. O bony, o bony. O bony, ele tá lá. 3 horas da manhã. O jogo terminou. O bony saiu. Ixi, cadê a Chica? Chica, Chica. Chica. Ó Chica, ó Chica. Ela tá no 1. 1. Ai, não, o bony. Quase o bony saiu da caixa dele. Chica. Ah, eu tô comendo a Chica pra cá, mano. Meio. Ai, foi. Ah, cachinho do Puppet. Falta uma hora. Falta uma hora pra você do jogo, amigo. Vai, Puppet, carrega. Tá de brincadeira, cara. É só segurar, amigo. Mano, Céu. Falta uma hora. Falta uma hora. A caixa vai ter um jogo. Ah, é Fred. Que box? O que? É o Freddy. Ai, mano. Acabou esse jogo, amigo. Come here. Agora os cachorros. Tem ninguém, tem ninguém, tem ninguém. E a caixa do... Acabei de falar, se não é um beijão. O Freddy tá aqui na minha cara. Sai, sai Freddy, sai pra onde? Aqui, ó. Eu ganhei! Não! Derrubei! Olha a caixinha do Puppet. Agora vai ter sete horas. Não, é não. O cachinho do Puppet, demora pra carregar. Não, é não. Não, não. Não, não. Oh, o atrapalho. Ah, ganhei, o atrapalho. Ih, o Foto sai. Oh, o Foto sai. Eu vou carrega. Ah, o Botinho. Calma, falta mais duas horas. Toma, demora do Botinho. Espera aí. Espera mesmo. Não, espera. Eita! Olha o que brilho! É o Meg! Fred! Cadê ele? Fred! Sai da minha... Fred! Sai da minha cola! Eu sei! Máscara! É! Como aí? Mas como o Fred não se engana? Foi que eu, Fred! Eu tô com a máscara do Fred! Olha, ele pensa que é um robô novo, né? Tá sentado ou ele pensa que é um robô novo... Não! Um robô velho dele! Eita! Não! Não! Vou deixar... Meg! Olha lá! Sai louco, Faltinho! Eu tentei! Dá pra sair, caramba! Sai! Dá máscara, vai! Aperta, filha! Aperta! Ele vai te matar! Nossa! Você gostou mesmo! Sai daí, sai! Agora sai! Vai pra máscara! Vai pra máscara! 3, 2, 1 e... Vai pra máscara! Pronto! O último é medroso, mano! Ah! Eu não quero você! Fala um tatu de novo! Eu sou o melhor desse jeito! Ô, cachorro! Fica quieto! Tô gravando vídeo! Consegui! Coate! Sou eu! Uhuuu! Coatrei! Primeira, p patients! Aperta no último! É isso aqui? É o último! Último no ar! Vai continuar! Vai continuar! Não vou aumentando! É só tecer e sempre... É! Ricardo, deixa eu aumentar aqui o meio pra ouvir e se verá! eu não sou bom só vou olhar da câmera duas horas da manhã porque é o horário que ele sai do lugar vou ficar olhando e eu vou ficar feliz na verdade esse jogo não vai para a fase 2 só vai para a fase 1 depois a gente vai falar o dois em cara depois a gente vai falar o 3 o 3 é legal velho eu joguei com a linha vai estar lá depois do 2 não vai eu não lembro como é o 3 passa você nunca jogou o 3 joguei sim só no meu tablet então porque naquela época não tinha celular é muito da hora mas o 3 dá para ver todos dá para ver o boni amarelo todo quebrado nossa da hora eu acho que eu vou tirar uma hora da manhã passa e o seu é a mesma coisa gente começou junto aí você vai me avisando que vai dizer tá tá eu acho que eu vou tirar esse 2 vamos tirar esse 2 lixo eu já passei de fase eu já passei de fase tchau galerinha esse foi o final do vídeo espero que vocês tenham gostado deixa o like e se inscreve no canal e tchau game